Tá, então vamos guardar esses daqui. Isso, um só. Escolhe um. Esse daqui ou esse daqui? O azul? Então vamos guardar o vermelho. Dois não, filho. Quer dois, filhão? Só o azul, pode ser? Esse aí é azul. Vamos, escolhe um. Um só. Filho, pode ser um? Tu vai escolher só um? Só um. Esse aqui pode ser? Só um. Nossa. Um só tá bom? Conseguimos fazer a troca, filho? Tu trocou pelo iogurte? Trocou? Tu gosta de iogurte? Nham, 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 nham. Tu gosta?